Olá, estou começando mais um vídeo para vocês. Estou fazendo esse vídeo para desejar uma boa prova. Há todos que vão correr domingo, a segunda rústica OAB em São Luiz Gonzaga. Vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link com a lista dos inscritos. Confere aí se estão na categoria 7. Pessoal, conto o apoio de todos vocês aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos.